São Paulo registra a primeira morte por sarampo em 22 anos. A vítima não tinha registros de vacinação. A polícia descobre túnel que seria usado para furtar combustível em São Paulo. Presidentes de países da Amazônia vão se reunir na semana que vem na Colômbia para tentar pacto de proteção ambiental. Estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela. O IBGE divulga o novo tamanho da população brasileira. Somos mais de 210 milhões de pessoas. Criminosos trancam saídas de bar, põem fogo no local e 26 pessoas morrem em incêndio no México. O primeiro-ministro pede e a rainha da Inglaterra autoriza estender as férias do parlamento. A oposição diz que o objetivo é impedir o avanço de leis para barrar o Brexit. Críticos de Boris Johnson classificaram a manobra como um golpe à democracia. Ativista ambiental de 16 anos chega à Nova York de veleiro para participar de conferência na ONU. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Foi presa em Cotia, na Grande São Paulo, uma quadrilha de roubo de cargas. Um dos caminhões roubados levava cilindros de cloro, que é uma substância altamente tóxica. Veja a seguir. Homem é resgatado 12 dias depois de ser baleado e jogado em um poço, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, caminhão carregado de cimento desce a rua sem motorista e invade uma casa. A polícia de São Paulo descobriu um túnel que estava sendo construído para furtar um produto químico derivado do petróleo. A quadrilha pretendia chegar até um duto da Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras. E o estado de São Paulo registrou a primeira morte provocada pelo sarampo em 22 anos. A vítima é um homem de 42 anos que morava na capital paulista. Desde o começo do ano foram confirmados mais de 2 mil casos de sarampo no estado. A maioria na cidade de São Paulo. A vítima é um ano. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Apesar desse aumento, o ritmo de crescimento da população está desacelerando. É mais difícil a questão de custo, de gasto. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Sete... Pediram hoje ao Congresso Nacional que ajude a intensidade... O Supremo Tribunal Federal ouviu apelos por mais dinheiro para enfrentar a situação de emergência. O ministro Alexandre de Moraes... O governo divulgou hoje um balanço parcial sobre as queimadas, mas ainda não tem números precisos sobre a eficácia da Operação Verde Brasil, que envolve as Forças Armadas. O comandante da Operação Nacional de Pesquisas Espaciais. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que somente irá aceitar a ajuda financeira dos países mais ricos do mundo se o presidente da França, Emmanuel Macron, pedir desculpas a ele. Bolsonaro apagou do Twitter o comentário que fez em uma foto da esposa de Macron, Brigitte. O presidente do Chile pediu que o encontro com... O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve alta hoje do Hospital das Forças Armadas em Brasília. Salles foi internado ontem à noite, depois de um mal-estar. Os resultados dos exames dele foram considerados normais pelos médicos e o ministro deverá permanecer em repouso por cinco dias. Na Itália, uma aliança improvável evitou a necessidade de novas eleições. Dois velhos adversários do primeiro-ministro... A rainha Elizabeth II aprovou hoje a suspensão das atividades do Parlamento Britânico por pouco mais de um mês, a pedido do primeiro-ministro Boris Johnson. Opositores e alguns integrantes do próprio governo encararam essa proposta do Premier como uma manobra política para atrasar as discussões e impedir o avanço de leis que tentem barrar o Brexit sem acordo com os europeus. Tudo como está. Férias. A defesa de Lula pediu hoje um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte também anule a sentença do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente. A alegação tem como base a decisão da segunda turma do Supremo, que anulou ontem a pena imposta por Moro ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o réu Bendini teve o direito de defesa cerceado porque deveria ser ouvido depois da manifestação dos réus que fizeram delação premiada. Com base nessa decisão da segunda turma do STF, o ministro Edson Fachin determinou hoje que o processo que Lula responde sobre o instituto que leva o nome dele volte à fase de alegações finais. O processo estava prestes a ser julgado em Curitiba. Os adolescentes não identificam a depressão como uma doença e por isso demoram a pedir ajuda, segundo uma pesquisa do Ibope que foi divulgada hoje. Mudanças no comportamento. Você vai ver em instantes. A polícia acha 300 quilos de maconha em caixões na Colômbia. Não perca, é já já. Aumentou o número de empresas no setor de serviços no país, mas houve uma redução no salário médio do trabalhador. O segmento de transporte de carga foi o que mais cresceu em 10 anos. Desempenho econômico maior do que o desse ano. O incêndio criminoso matou 26 pessoas em um bar no México. A Argentina pediu moratória ao Fundo Monetário Internacional. Os vencimentos do empréstimo no valor de 56 bilhões de dólares começam em 2021. A proposta de estender o prazo de pagamento, segundo o governo argentino, é para aliviar a turbulência no mercado cambial e permitir que o próximo presidente implante a política econômica sem condicionamentos financeiros. Uma ativista ambiental sueca de 16 anos chegou aos Estados Unidos depois de cruzar o Oceano Atlântico em um veleiro. A viagem que começou na Inglaterra. A reportagem completa você pode ver no site do SBT. E quase um ano depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, foi anunciada uma previsão para a reabertura da instituição. Agora o futebol. Internacional e Flamengo decidem hoje em Porto Alegre uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores. O vencedor pegará o Grêmio que eliminou o Palmeiras e está pela terceira vez consecutiva na semifinal da competição. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.